Música Tamada Lúcia Gravando Oi amigos Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na paz? Como vocês estão, gente? Hoje, sexta-feira Eu resolvi falar sobre 5 filmes que eu assisti E assim, que eu acho que vale muito a pena Você assistir E vocês podem deixar que eu não vou indicar Bird Box, porque só se falam De Bird Box, gente Já vi, gostei Entendi a mensagem, mas eu não vou indicar eles Tá bom? Caso vocês tenham assistido Algum desses filmes Bota aqui nos comentários, me fala o que você achou O que você não achou Pra gente trocar algumas ideias E me dei também dicas de filmes Filmes que vocês assistiram, que vocês gostaram Bota aqui nos comentários Que eu vou assistir Quem sabe tá no próximo vídeo Eu falando, dando mais dicas Sobre filmes, tá bom? Lembrando que todos os filmes que eu vi aqui Se encontram na Netflix Então se você tem Netflix Aproveita, gente Porque realmente os filmes São bem legais São filmes que tem uma história Então vamos lá Primeiro filme Mas antes de começar o vídeo O que você vai fazer? Você vai fazer aquela pipoca Pipoca pronta Pipoca feita Você vai pegar aquele seu dedinho Lindo e bonitinho Vai dar um like no vídeo Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Se você não tá inscrito E agora sim a gente vai poder começar o vídeo Um dos filmes que eu assisti E que é assim Que me incentivou A ter, sabe? Ir para os cajas Foram assim os incentivos externos Mas um filme assim Que me incentivou mesmo De falar assim Para saber Vou cortar meu cabelo Vou voltar para o natural Foi a felicidade por um fio Cheguei a ver algumas pessoas Comentando no Facebook Sobre esse filme Foi quando eu tive a curiosidade de ver E gente, assim Ele passa uma mensagem Assim, maravilhosa Eu não vou dar spoilers dos filmes Fiquem tranquilos Não vou dar spoilers mesmo Mas assim Ele passa uma mensagem Muito bacana De você se aceitar Do jeito que você é Do jeito que você nasceu Sabe que tu não precisa forçar Algumas coisas E assim É muito legal É incentivou Então assim Vale muito a pena Você assistir esse filme Gente Um outro filme Gente A maioria dos filmes Que eu assim Que eu estou informando Para vocês São filmes que passam Uma mensagem De tipo assim Se aceite do jeito Que você é Sabe? E um dos filmes também Que eu indico para vocês É o Sierras Burgers Gente Que filme maravilhoso Eu chorei no final do filme Ah Você vai falar Caraca Tá lá Chorando no finalzinho Porque é normal Eu chorar no final do filme Mas assim Esse filme eu chorei Porque tipo Ele é muito lindo Muito lindo Mesmo Muito lindo Também é sobre a aceitação De você se aceitar Do jeito que você é Que você não precisa Se importar Sabe? Com o padrão de beleza Que o mundo Exige para a gente Então assim Sério Ele é muito legal E já aproveitando Essa mensagem Desse filme Tem um outro filme Também Que é o Duffy Que é Desengonçada Útil Fofinha E feia Eu acho que é Esse é o significado Gente Que filme maneiro É um filme de romance Tá? Já digo assim Meninas Que gostam De uma comédia romântica Adolescentes Principalmente É um filme Sensacional Eu não sei Por que as pessoas Não falam Sobre esse filme Gente Não sei se as pessoas Ainda não viram Mas ele é um filme Muito legal Muito bacana Sério Eu ri Muito com esse filme As pessoas comentam Muito sobre a barraca do beijo Na minha opinião Ele é até melhor Do que a barraca do beijo Porque assim Ele é muito legal E também passa A mesma mensagem Do Sierrasburg Tipo assim De você se aceitar Se alguém for gostar De você Vai gostar de você Do jeito que você é Sabe? Mesmo você sendo Desengonçada Útil Feia E fofinha Para tudo Gente Esse filme Ele é bem Treteiro Sabe? Se tu É nervosa Se tu É Gosta de uma treta Com teu namorado Com teu marido Não assiste esse filme Sério Porque Ele vai colocar Um monte de coisa Na tua cabeça Tu vai ficar desconfiado Até da sombra Do teu namorado Ou da tua namorada Dependendo E não assim Se tu não quer treta Na tua relação Tu não assiste esse filme Porque esse filme É treteiro Ele não é tipo assim Uma mega produção Sabe? Não é isso Ele vai até ser um vídeo Assim meio caseiro Mas ele é bem interessante Que o nome dele É Nada a esconder Não posso nem dar spoiler Gente Mas assim Só pra explicar Um pouco do filme É que tipo assim As pessoas geralmente Quando escondem alguma coisa Ela não deixa você Vestir no celular dela Né? Então A treta do filme Toda é baseada nisso No celular dos casais Então assim Gente Vale a pena você assistir Agora esse filme Que eu vou falar assim Tipo assim Eu e o Diego A gente assistiu ele Assim por acaso Tá? Porque Ele é muito bom Também passa Se você prestar atenção No filme Ele passa uma mensagem Maravilhosa Principalmente pra quem é mãe Sabe? Pra quem é pai Só que tem aquele porém Ele tem muito palavrão Então assim Se você não gosta Não assiste Mas se você não liga Se você sabe administrar O que é certo O que não é certo Vale muito a pena você assistir Gente Porque realmente Pra vocês Que são pais Que eu ainda não sou mãe Não sou Digo né Pai Mas assim Sério Você aprende algumas coisas Assim Algumas lições de vida Que é muito bacana Então vale muito a pena Você assistir São esses 5 filmes Que estão disponíveis Na Netflix Então aproveita Então aproveita essa sexta-feira Prepara a tua pipoca Prepara aquele brigadeiro Gostoso Aquele sorvetinho Aproveita a família Aproveita o namorado Aproveita esse momento Sabe? Mas então é isso gente Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau